Momento Latino Switzerland, aqui diretamente do hotel Landhus de Zurique, um agradecimento especial a Maria, que dá sempre essa força para a gente e esse conforto de realizar sempre esse programa que cada vez está invadido mais a vocês, os internautas, principalmente os imigrantes daqui, brasileiros, na Suíça, e levando um pouco mais a história de quem faz a arte para você, brasileira aqui ou latina, aqui na Suíça, levando aí pertinho de você, dentro da casa de vocês, ou no celular, ou no iPad, hoje com a tecnologia, com essa internet, o nosso convidado é um brasileiro português, criado em Goiânia, nascido em Santos, cantor e compositor, sertanejo, Tiago Martins, seja bem-vindo, Tiago. Muito obrigado, é um prazer, primeiro, dizer para vocês aqui da Brasil Flash TV, que eu já tive, fui várias vezes entrevistado em shows das outras vezes, e dizer que é uma alegria muito grande, uma honra para mim poder estar aqui no Momento Latino com vocês aqui, esse programa aqui eu tenho acompanhado sempre pela internet, vejo que está trazendo um conteúdo muito bacana para quem está no Brasil e até para a nossa comunidade brasileira aqui na Suíça, muito bom, muito bom. Bem, vamos começar assim da base, você começou, tem 17 anos na área artística, né, profissionalmente, começou com 12 anos, como é que foi o teu começo, aí conta para a gente. Bom, na verdade, eu e o meu irmão, a gente sempre gostou muito de música, música sertaneja, né, e a gente tinha um amigo nosso que era cantor e tal, e a gente sempre via e queria fazer, aí a gente começou a fazer aula de canto, eu com nove, meu irmão mais novo do que eu, e aí a gente foi sempre fazendo aula de canto, aula de violão, de instrumento e tal, e a gente resolveu formar uma dupla, né, então a gente, quando tinha uns 12 anos já, que a gente já estava mais maduro profissionalmente e tal, a gente resolveu apostar nisso e fizemos vários shows, assim, no interior de São Paulo, na região ali, aí foi crescendo, crescendo e a gente pegando cada vez mais gosto pela música e hoje eu não sei me ver sem estar ligado à música, sem viver a música. Bem, você não, como você tocou no teu irmão, né, não deu aquela vontade de continuar com ele, foi ele que não quis ou você que sentiu a necessidade de carreira solo, como é que foi? É porque, assim, você sabe que a música é um ramo meio complicado, assim, não é fácil a gente chegar, de repente, num objetivo que todo cantor, eu acho, imagino, sonha que é ter o reconhecimento nacional, assim, é um pouco complicado, então meu irmão, ele deu uma desanimada, mas eu, ele desanimou e resolveu seguir outra vida, né. Universidade, trabalhar, normal. É, ele trabalhou e tal, meus pais são comerciantes no Brasil, né, ele... Ah, então já. É, seguiu o rumo... Tipo português, né? É, português. E seguiu o rumo dos meus pais no comércio, mas eu sempre tive essa paixão pela música, nunca, nunca tive vontade de desistir e é o que eu amo fazer, né, o que eu sei fazer e que eu quero continuar o resto da minha vida. Bem, é... Toca violão, teclada, acordeon e tudo isso te ajuda muito a complementar, até mesmo quando você tá tocando com banda, né. Exato. Então você sabe como cada um anota, você acha importante o cantor, o cantor principalmente que tá ali dando a cara dele, ter esse domínio? Eu acho que... não vou falar que é fundamental, mas é quase fundamental porque você pode saber se algum instrumento tá errado ou tá fora, assim, você dá um toque na banda, às vezes acontece, né, de cada músico tá num... se não ensaiar direito, às vezes tira a música na hora e tal, aí você já vai lá e dá um toque e fala, ó, tá... você tem aquela noção, né, é primordial isso aí. Você é chato. É, não vou falar que eu sou chato, mas eu sou exigente, né, porque eu virginiano, né, gosto de tudo certinho, né, e eu sou um cara, assim, que procuro ser o mais, assim, o mais tudo certinho, assim, eu gosto de profissional, tudo correto, assim, sabe? Sente quando tem alguma coisa saindo fora do tom e sente a necessidade de parar e você, naquele momento ali, você tem... qual é a tua atitude com o músico, quando você tá na estresse, você ainda consegue se conter e não... vamos falar diretamente, não chamar ele, não dar aquele esporro, né, desculpa, né, mas assim, você dentro daquele estresse de passando o som e ele tá errando, tá errando e a tua atitude. Ah, já aconteceu comigo, assim, de... Você tá aquela estressada? Não, de dar estressada a gente fica meio chateado, porque a gente tá ali pra fazer uma coisa bacana, tá dando a nossa cara tapa pra fazer um trabalho perfeito, mas tipo assim, chamar, dar um esporro, assim, no palco, parar e tal, eu nunca fiz, porque... Assim, passando a música, passando a música, eu não digo... Não, depois em off a gente fala, olha, vamos acertar essa música aí certinho, que tá meio fora ali, vamos ensaiar essa música... Sem desanimar ele, né? É, porque queira ou não queira, depende e também é uma pessoa, um ser humano como a gente, a gente não pode, né, também chegar lá e logo dando um esporro e tal, porque é um ser humano, né, mas temos que falar pra corrigir, pra não acontecer mais isso, com certeza, né? É, porque isso atinge até o meu trabalho também, né, como cantor, às vezes a banda tá, fez, se perdeu, fez alguma parte errada e o povo pode pensar até que é o cantor que tá fora, às vezes também acontece e às vezes vice-versa, às vezes é o cantor que sai fora também e o pessoal pensa que é a banda, né, também tem isso. É mais fácil o povo pensar que é a banda do que o cantor. Exatamente, é. Ainda tem isso. O fato de ser compositor, isso te facilita também, é uma outra, além de tocar todos esses instrumentos, compor é uma coisa muito bom pra você, né? É bom, compor é assim, eu falo que é um dom, né, que graças a Deus, Deus me deu e a gente às vezes passa a história da gente ou que a gente viu, que observa através da música, né? Tem uma pequena chance de botar mais a tua personalidade na tua arte, né? Tem, com certeza, dá pra dar a minha identidade, a minha cara numa música, eu cantar aquilo que eu sinto de verdade, né? E quando você canta música de outros, você, por ser compositor, você tenta colocar um arranjo diferente ou a tua personalidade? Mesmo na música de outro? Eu sempre procuro pôr a minha identidade... O Thiago Martins. O Thiago Martins, porque quem ouviu vai falar, não, esse é o Thiago, não é o Edir de repente, cantando uma música do Wesley Safadão ou do... Ah, quem que tá cantando? Ah, não é o Wesley Safadão, não. Ah, esse é o Thiago Martins. Que legal, que legal. É uma coisa que eu, assim, também procuro sempre pôr a minha identidade, nunca tentar copiar igual, assim, sempre fazer uma coisa com a minha cara, né? Mesmo na música dos outros, né? Mesmo com uma composição toda diferente, um arranjo, você tenta... Exato, sempre tento dar a minha cara, o Thiago Martins. Saber que... Ih, esse é o Thiago. Exato, é. Bem, não me sai da cabeça muitas coisas, daqui a pouco a gente vai te ver, que realmente eu sei que é o Thiago, esse é o Thiago, entendeu? Então, fala de rodeios, o rodeio, no caso do rodeio de americana que você participou. Como é que é um rodeio? Eu acho que a gente tem que ir, né, um dia e fazer uma cobertura só de um rodeio pra mostrar, trazer essa cultura pro pessoal imigrante aqui que deve ter escutado de um rodeio e nunca participou, nunca foi. Uma festa monstruosa, né? É, a festa de peão de americano, de festa de rodeio de americano, é a terceira maior festa do Brasil, né? Eu também já tive a honra de cantar em Jaguariúna, que é a segunda maior festa. A primeira é o Barretos, né? Barretão, ainda não tive essa oportunidade, mas tenho um sonho de um dia chegar lá. E o rodeio é uma coisa maravilhosa, move muita gente, é uma coisa muito bacana que eu, com certeza, vocês têm que ir lá e mostrar pra esse pessoal. Só vendo mesmo pra sentir aquela emoção. Os bastidores, o palco e tudo que acontece, e o próprio rodeio. O próprio rodeio em si, que é um... eu sou apaixonado. Por que o sertanejo? Foi devido à regionalidade onde você foi criado? Ou... não, não, River, eu tive oportunidade de gostar e cantar outras músicas, mas o sertanejo foi o que eu... Não, na verdade, assim, o sertanejo, o que acontece? Como eu acho que muita gente sabe e muita gente não sabe, eu sou filho de pais portugueses, meu pai e minha mãe são portugueses, né? E tem uma... uma semelhança com a música sertaneja, assim, a música pimba portuguesa, que o pessoal fala. É, o arrastapé, né, do Brasil. Então, acho que isso ajudou bastante, assim, a gente sempre... minha família sempre gostou muito de... desse tipo de música. E como é uma música, assim, mais parecida com a sertaneja, acho que foi... que... que foi automático mesmo, que a gente já foi... que eu já fui gostando desse estilo e é um... Eu adoro demais o sertanejo, né? E você, assim, dentro do sertanejo, você consegue distinguir diferentes estilos? Sim, é... hoje o sertanejo, na verdade... Fala... fala do sertanejo, dessas nuances que inventaram dentro do sertanejo. Na verdade foi... Fala desde o clássico às nuances. É, o sertanejo mesmo, o sertanejo mesmo, é aquele modão, né, que começou no modo de viola, que o povo fala o modão, é... Tonic Tinoco, essas duplas mais antigas, assim, né, que era o sertanejo. Hoje em dia o sertanejo, ele deu uma remodelada e fez uma fusão com vários estilos. Eu acho que isso é bacana, porque a gente, sertanejo, pôde agradar vários, mais pessoas, pôde ampliar o nosso público sertanejo. Antigamente muita gente falava, ah, sertanejo, não gosto de sertanejo, tinha um preconceito, mas hoje, queira ou não queira, sertanejo é o estilo que tá predominando no Brasil, né? O Brasil é sertanejo... Abraçou, né? Abraçou, exato. Porque antes era só o modão, era só aquelas músicas mais... de cor, assim, que o povo fala, né? É, veio... É, veio o... Tipo, um pouco chato, né? É, tipo assim, é pelo... Antigamente, eu amo o sertanejo modão, eu sou apaixonado por aquelas músicas mais... Até porque é o clássico, né? O clássico, exato. Mas com essa nova fusão, pôde trazer o pop, pôde trazer o reggae misturado no sertanejo, o funk, o eletrônico. Então, quer dizer, o sertanejo abrangiu vários estilos e também não perdendo aquela essência raiz sertaneja, né? Eu acho... Eu, assim, no meu ponto de vista, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu porque foi uma inovação e, graças a Deus, o público, em geral, adorou, aprovou e é isso, né? E hoje em dia esses shows sertanejos, assim, com a tecnologia, fogos, LEDs, isso e aquilo, o que você acha disso? Ah, eu acho... Tirou... Deu mais cor? Deu mais glamour? Ou você acha, não, eu acho que poderia ter continuado no tradicional? Não, eu sou a favor. Você já é dessa geração? Sim, eu sou a favor porque eu acho que pra fazer um show mais bonito, um show mais bacana, mais interativo com o público, eu acho que isso acrescentou... Um show de verdade, né? Eu acho que isso acrescentou demais no show sertanejo, no show das duplas sertanejas, do pessoal, eu acho que isso aí só veio a somar. Na minha opinião, eu sou super a favor de cada vez mais fazer... Você já... Evoluir, né? Já, já, praticamente você já é dessa geração. Já, já, já. Dessas nuances sertanejas, né? Então, vamos falar que existem hoje, existem hoje, desculpa, cantor de sertanejos que se cuidam muito, né? E chega a virar um método sexual, porque vendem também a imagem. Ah, sim. É, e o que você acha disso? Ah, essa parte assim, eu já acho que, tipo assim, já não sou tão, assim... Não gostaria de citar nomes, mas tem vários cantores do sertanejo que estão subindo no pauto. Mas pela aparência, né? E o próprio flyer dele, o... Tá vendendo a imagem, né? Nossa, vende... Às vezes até mais do que a música, né? É, muito mais do que a música. Bom, eu particularmente, esse ponto aí eu já acho que, assim, cada um vai de cada um. Tem gente que adora se cuidar e tal, mas eu acho que o foco principal tem que ser a música mesmo, né? Tipo assim, procurar fazer músicas boas. Porque eu acho que fica um pouco engraçado até, né? É, porque perde um pouco a essência nesse sentido, realmente, porque o sertanejo é aquele cara da roça, né? Aquele, assim, no geral... É, o caipira, né? Não que a gente tem que se vestir igual o caipira. Não, não estamos falando que é pejorativo. Não, pejorativo. Assim, não dizendo que tem que usar chapéu e tal, mas às vezes, assim, no meu ponto de vista, eu acho que o povo tá forçando um pouco. Eu acho que o principal foco, na minha opinião, é a música. É a música, a composição. Apelando, né? É, um pouquinho eu acho que o povo tá apelando mesmo, a palavra certa. Quer ganhar dinheiro a todo custo, você vê assim... Tem muita gente que, assim... Quer se lançar, aparecer a todo custo. Com certeza. E aí ele veio da área sertaneja, ele veio ali de Goiânia mesmo, e é um garoto muito bem cuidado, é um... Ah, nossa, vou usar um sequestrador, vou dar um nome assim, sequestrador, que eu tive com ele pessoalmente. Inclusive o meu amigo Rodrigo Marinho, que tá muito bem. E canta bem. Vou dar um abração pro Rodrigo, lá já tive várias vezes no Brasil. E canta bem também, mas ele trouxe esse showman também. Exato. Foi ousado. Mas nesse caso, por exemplo, é um cara que tem um talento, né? É, não, canta também. O que eu sou, assim, sou um pouco contra, assim, é que às vezes a pessoa nem é cantora, mas como tá esse Aue do sertanejo, tá tão grande, assim, o cara é um modelo, um cara bonitão, aí pega e fala, não, você vai ser um sucesso no sertanejo. Às vezes a pessoa nem tem o talento e já querem se lançar como cantor pra... só pela aparência. Isso aí, eu acho que, na minha opinião, não é por aí, né? Até porque você citou, né? Poxa, aos 12 anos eu fazendo escola de canto, quando você citou a escola de canto, é necessário ter uma noção. É, exato. Ter uma preparação, né? É necessário um cantor tocar um... Um instrumento, né? Um instrumento. É, pra ter uma harmonia, né? Pra ter uma base, pra poder entender de música mesmo, pra poder fazer a coisa bem feita, né? Em qual circunstância da tua vida que você costuma compor? Olha, compor... Momento da tua vida. Não tem um... Mais melancólico ou mais alegre? Olha, geralmente é mais melancólico, né? Mas não tem, assim, um momento certo. É tipo, assim, uma inspiração. Vem, às vezes eu posso estar nem fazendo alguma outra coisa e vem, assim, e aí eu vou lá, escrevo, gravo no celular, e pau na máquina. É isso aí. Às vezes vem, assim, de repente, aí... E o arranjo, você pega um violão ou vai no teclado direto? Eu, no violão, quando eu vou comprar mais um violão, né? Vim devagarinho, imaginando o arranjo, pra depois distribuir ele pro... É, na verdade, eu... Pra as permissões. O arranjo não sou eu que faço, assim, eu sempre pego um... procuro pegar um produtor já, ou um... Mas você já leva a noção? Já leva a noção, o que eu quero, olha, aqui eu quero fazer um solo assim, 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 nessa parte. Ah, vamos fazer... vamos fazer um diferencial, um ritmo aqui, vamos quebrar essa parte aqui, fazer uma fusão de um outro ritmo, alguma coisa assim. Já leva a ideia pronta, né? Mas ele vai aprimorar e vai dar o toque final, né? Quatro anos entre Portugal e Suíça, show, 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 show. De repente, assim, ah, vou pro Brasil, vou seguir carreira lá e quero o Brasil nesse momento. Assim, eu te acompanhei esse tempo todo, eu disse, poxa, que cara maluco, ele tá se dando bem aqui, tá todo mundo conhecendo, cantando todo final de semana, em tudo quanto é coisa boa, abrindo os maiores shows aqui e já tendo uma identidade que eu já via, poxa, é típico o Tiago, típico o Tiago, o Tiago que tá cantando e de repente deu essa, foi pro Brasil. Bom, na verdade, igual eu falei no começo, né, sempre foi um sonho meu, assim, ter um reconhecimento nacional. Então, eu vim pra Suíça, vim pra Europa, vim pra Portugal, até cantei em outros países aí, graças a Deus, eu tive essa honra de cantar em Londres, várias vezes, com meu amigo Duda, mandar um abração pro Duda lá de Londres, na Bélgica, em vários países aí, em Amsterdã, na Holanda, né, e eu sempre cantei lá, mas sempre tive aquele sonho, sabe, nunca morreu aquele negocinho, aquela formiguinha, o povo fala dentro da gente, nunca morreu aquele negócio de, poxa, eu quero ir pro Brasil, eu tenho esse sonho, eu vou conseguir. E pra completar, ainda sempre quando eu cantava, geralmente, assim, modéstia à parte, assim, sem querer, sem querer me achar ou alguma coisa do gênero. Não fala. Eu, sempre o pessoal ia no show e falava assim, cara, você, o que que você tá fazendo aqui? Você tem que ir pro Brasil. Cara, o que que você tá fazendo aqui? Vai pro Brasil, assim, não foi uma, nem duas, nem três pessoas. É, mas ninguém foi com você depois, né? É, é verdade, mas... Te dá um suporte. É, mas, tipo, aquilo ali, eu já tinha esse sonho e aquilo sempre ia fortalecendo, assim, falar, poxa, eu tenho que ir lá, porque eu, quando eu fui, eu tava com 26 anos, quando eu voltei pro Brasil, né? E eu falei, caramba, daqui a pouco eu tô velho. Você acha? Ah, sim. Tem velho pra música? Ah, um pouco tem, pra falar a verdade, assim, se você não comece, se você não fizer, assim, um sucessinho, começar um trabalho bacana, mais novo, quando você tiver uns 40, 30 e poucos, uns 40, vamos supor assim, já começa a ficar mais difícil no Brasil, sabe? Porque, queira ou não queira, a aparência conta também, igual a gente tava falando, mas um pouco conta mesmo, não tem jeito. Não, nessa geração que você já veio do sertanejo, eles vêm com essa apelação na concorrência e você é obrigado a seguir. É verdade, e tem que acompanhar o mercado, né? Aí eu pensei assim, caramba, eu tô com 26, tinha acabado de, não, eu tava com 25, fiz 26 no Brasil, assim que eu cheguei. Aí eu falei, caramba, daqui a pouco eu tô com 30 anos e aquele sonho, posso, de repente, acabar com o sonho, porque se eu chegar, chegar mais velho, daqui a pouco eu tô com 30 anos e não tem mais chance, assim, entre aspas, né? Mas você nunca pensou aquela, a hipótese de que, pô, a tua qualidade aqui tava boa, você tava crescendo e de se tornar esse grande aqui mesmo? Não, tava maravilhoso aqui, inclusive eu só tenho que... Está, né? Está maravilhoso, é, eu digo assim, tava antes de eu ir, né? E tá maravilhoso aqui, eu tenho que agradecer de coração a todo mundo aqui. Eu acho que todo mundo tem a mesma expectativa ou espera o mesmo de você, a qualidade, eu acho que espera uma qualidade até melhor. Com certeza, agora, empenhar cada vez mais, levar mais qualidade, fazer um show melhor e outra. E eu tenho só que agradecer ao público aqui da Europa, que sempre me acolheu com o maior carinho, um carinho muito grande. Agradecer demais sempre ao pessoal que organiza festas aqui, que traz shows grandes do Brasil pra cá. A Célia Modas foi uma pessoa que me ajudou muito, minha amiga Célia Modas, que eu nunca posso esquecer o que ela sempre me apoiou, sempre me deu um carinho especial. A Sandra Gomes, uma pessoa maravilhosa, que sempre, também, sempre me ajudou, abri vários shows, sempre me fortalecendo, sempre dando aquele apoio. Então eu só tenho que agradecer ao público daqui e aos organizadores aí de festa, que sempre me ajudaram, me acolheram super bem. Bem, vamos ver um pouquinho do Tiago Martins, uma das coisas que ele preparou e que ele trouxe pra gente, já veio trazendo do Brasil. E muito mais coisas que nós vamos falar sobre o CD no segundo bloco do Tiago. E vamos deixar rolar aqui pra gente comentar sobre... Essa composição é tua, não é? Não, essa composição é de um grande amigo meu, ele é um compositor muito renomado. Ele que, desde quando comecei no Brasil, sempre a gente praticamente assim... Ele já estava há muitos anos na minha frente no Brasil, mas ele ainda não tinha nenhum sucesso despontado no Brasil. É um cara que eu tenho ele como um irmão, um padrinho, o Marcelo Melo. Ele já fez aquela música Sou Fã, Eduardo Costa gravou essa música. Ele fez... tem uma música gravada por Bruno Marrone, tem umas três músicas por Bruno Marrone. Duas músicas de trabalho com o Jorge Matheus. Henrique Juliano, a música Mudando de Assunto é dele, que está despontando nas rádios do Brasil. Então ele é o compositor. É o compositor dessa música, ele me deu a honra de... É o Marcelo Melo, a Vivi Abreu e o Theo, que também são grandes parceiros. Desde quando eu comecei, me deram a honra de gravar essa música, que eu acredito demais. Eu acho uma música muito bonita e... Não, e você gravou de uma forma simplérima e... Objetivo, direto. Bacana. Foi um simples... É, eu quis fazer uma coisa simples e objetiva, assim. Foi, foi muito... Foi feliz, né? Obrigado, muito obrigado. Eu fico feliz de ver com você e o pessoal, agradeço demais o pessoal que tem me ajudado, compartilhado no Facebook, YouTube, a música Maria. E eu estou muito feliz com os resultados dela. Fundo branco, simples e... E mostra a música, mostra a letra e... Um arranjo simples também, mais acústico, assim. Exato. Eu quis mostrar mais a música, porque a música, eu acho que é uma letra, uma música bacana que eu acredito demais. Mandar um abração também para o Adriano Neves, que é meu parceiro, meu amigão, que sempre me apoiou também, que gravou esse clipe. Que, no teu sucesso, vem vários pontos, né? Ah, com certeza. É, sozinho ninguém consegue chegar lá e sem o apoio dos amigos, de vocês, da Brasil Flash TV, que sempre, sempre me apoiaram. Sempre uma coisa que eu tenho que agradecer demais a você, ao Alberto, o Gustavo e toda a equipe da Brasil Flash TV, que sempre me apoiou e me deu uma força muito grande aqui na Europa. E a gente tá aí pra isso mesmo, né? O artista é o nosso foco. É uma ajuda... É uma ajuda mútua, né? Muito bom. Eu só tenho a agradecer mesmo, de coração. E quando você gravou, é... Eu gravei uma semana antes de eu voltar pra Suíça. Você tem o quê? Um mês que chegou? Tem um mês que eu cheguei aqui na Suíça. Antes eu vim pra Suíça, eu fiz um show lá em Marrocos. Inclusive, quero mandar um abração pro João lá, de Casablanca. Foi top o show de Marrocos lá. Bom demais. Aí já vim direto, já vim pra... Bem, a gente vai comentar na segunda parte essas atuações nesse país exótico, né? É, a comunidade brasileira lá é pequena, mas compareceu em peso, foi top. Um momento latino suíça e lente aqui com o nosso convidado, Thiago Martins, cantor, compositor, sertanejo, 17 anos de estrada, novo, mas muito experiente, muito talentoso. No segundo bloco a gente vem com particularidades, coisas assim muito interessantes da vida dele, falando sobre investimentos, investidores no show business e um pouco da sua vida pessoal também e seus shows e sucessos que vêm por aí. Muita coisa que ele tá aguardando pra vocês, internautas daqui, da Europa, imigrantes, momento latino, Brasil Flash TV, fiquem com Thiago Martins. Momento latino, sweet talent, de volta aqui com o nosso entrevistado de hoje, Thiago Martins, com muito prazer. Que bom que ele voltou, nada mais merecido, essa presença na comunidade brasileira aqui e em toda a Europa, né? E só sucessos, realmente só sucessos. E vamos começar esse segundo bloco falando de só sucessos. Aqui um CD dele, é novo, né? Essa é de novo, é um CD que eu procurei gravar as músicas que estão mais no auge no Brasil, as músicas só sucessos conhecidas, só sucessos que tá atuais, sucessos atuais no Brasil, eu quis gravar nesse CD aí pra galera que de repente, às vezes, hoje se bem que não, porque através da internet já facilitou muito, o pessoal já conhece aqui as músicas que tá rolando no Brasil, mas... A pessoa não quiser ouvir um CDzinho com as músicas conhecidas, tá aí o CD que eu gravei com o maior carinho do mundo pra vocês aí, fiz de coração, procurando sempre manter a qualidade e pôr a cara do Thiago Martins nessas músicas aí. E vem totalmente com uma interpretação tua, né? Com uma interpretação minha, com a minha cara, Thiago Martins, é isso aí. Interpretando grandes sucessos aí. É, interpretar músicas de outros, qual é a responsabilidade? Ah, é muito grande, né? Porque, igual esse CD que eu gravei aí, só grandes cantores, né? Então, pra ficar um trabalho bacana, eu tenho que me esforçar e no mínimo ficar igual, né? A gente tenta fazer melhor, mas é complicado fazer melhor que esses grandes cantores, mas eu procuro sempre o melhor e me esforço, batalho pra fazer um trabalho bacana pra essa galera maravilhosa aí que vai no show e, às vezes, quer conhecer um pouco mais o meu trabalho, levar pra casa e tal. Tá aí o CD que eu... E o... Assim, você chegou a cantar um hit daquele cantor que ele te deu, aquela oportunidade de estar ali cantando com ele e ele cantar... Você cantar junto a música dele com ele? Eu já tive essa felicidade já com... Inclusive até com o Jorge, do Jorge Matheus. Já cantei com ele aqui na Suíça uma música dele, que ele tinha gravado ele e o Cristiano Araújo. Cantei aqui com ele. O feedback, depois que lá nos bastidores... Poxa, foi maravilhoso, porque o pessoal gostou bastante e o Jorge, um amigo que eu posso chamar de amigo e que é um ser humano fantástico, maravilhoso. Eu estive no Brasil, onde ele me vê, ele me chama. Ô, Thiagão, vem aqui. Eu tava no Brasil, tava lá em Macapá fazendo o show. Aí era um trio elétrico passando. Eu tava no Camarote, né? Que eu fui pra assistir. Eu tinha acabado de chegar em Macapá, que eu ia fazer o show lá no dia seguinte e o Jorge... no dia anterior. Era o show do Jorge Matheus. O Jorge me viu no Camarote, mandou todo mundo abrir o cordão do... A corda, né? Do trio elétrico. Manda, deixa o Thiago subir. Me chamou pra cantar. Poxa, foi uma honra enorme pra mim. Isso é uma coisa daquele momento ali que... Inesquecível. Inesquecível. Com certeza que não tem preço, né? Que é maravilhoso. Já falando de turnê, fala dessa turnê no norte do Brasil. Pois é, eu tive a felicidade também de, no Brasil, fazer uma turnê maravilhosa lá no norte do Brasil, em Macapá, no estado do Amapá e outras cidades também, no Pará, Belém, São Luís do Maranhão. Foi maravilhoso, uma coisa inesquecível. E como eles recebem a música sertaneja? Olha, a música sertaneja expandiu de um jeito no Brasil que o povo recebe maravilhoso. Parece que a música sertaneja vem de lá, assim. Parece que é nativa de lá, assim. Parece que tô em Goiás. A galera gosta demais da conta. Você para de cantar e eles continuam. Continuam. E é uma receptividade maravilhosa do público do norte do país. Inclusive, eu sei que vai ter muita gente do norte aí que segue, me acompanha no Facebook. Eu vou divulgar, compartilhar lá. Um beijo pra vocês aí, galera do norte aí do Brasil, que me apoiou e tá sempre curtindo as minhas coisas aí. É, vamos falar de Europa, Brasil e Andei com a Banda Calypso. Poxa, outro momento indescritivo, assim, sem palavras, quando o Chimbinha e a Joelma falaram Não, eu abri o show deles aqui na Suíça, né? E cantei aqui um show maravilhoso da minha amiga Célia Modas. E eles gostaram tanto, a Joelma e o Chimbinha, fazendo a participação, o Chimbinha falou pra mim. Eu fiquei sabendo disso, né? Graças a Deus. Poxa, eu sou um cara que tenho muita sorte, assim, de, poxa, acontecer isso comigo. O Chimbinha chegou pra mim e falou, nossa, Tiago, você canta muito. Vou te levar pro Brasil e Andei. Vou te dar um presente. Vou te levar lá pra Portugal. Amanhã a gente tá indo pra lá, você vai com a gente, lá pra Lisboa, Brasil e Andei. Passou na Globo do Mundo Todo, na Globo Internacional, na Globo do Brasil. Foi, assim, uma coisa sem palavras também pra falar. E até uma responsabilidade, né? Porque tá todo mundo esperando o Banda Calypso. Verdade. Que tem toda uma personalidade, né? Tem todo um estilo de música dela, né? Joelma, meus parabéns. Joelma, maravilhoso. Um beijo pra Joelma, pro Chimbinha aí, que eu sou fã demais da conta dos dois aí. E aí você ter ido, ter esquentado o povo pra eles, né? Poxa, foi, assim, sem palavras. Inclusive, eu fiz uma amizade com um grande amigo, que hoje faz parte aqui da Brasil Flash TV. Exatamente. Flash TV. Mandar um abração pro nosso amigo Sérgio aí, o assessor de imprensa aqui da Brasil Flash TV, é isso, né? É, no Brasil, exatamente. Um cara que, sem comentários, tá começando a ver com a gente, uma pessoa que você viu a competência, né? Maravilhosa, tem uma competência maravilhosa. E não é à toa que ele tá com vocês e nem que vocês estão com eles, porque é uma parceria que, com certeza, tem muitos frutos aí pra dar certo. E já tá dando, né? É, graças a Deus. E a gente tá crescendo, né? E eu tô muito feliz por vocês, porque a gente praticamente, assim, meio que... Todo mundo junto, né? Eu cheguei todos juntos, estamos todos no barco, exatamente. No mesmo barco. E abrindo sempre, quando... Parece que foi uma coisa, você, quando chegou aqui, né, entre Portugal e Suíça e tal, e que o povo pegou a mania, principalmente, de pegar o Tiago pra abrir os grandes shows. Pois é, foi bom demais, poxa, mais uma vez eu tive essa felicidade aí, essa sorte. Inclusive, mandar um beijo aí pra Sandra Gomes aí, mais uma vez, agradecer. A Célia, a Modas, essa galera toda que faz eventos aqui na Suíça, estão de parabéns. E obrigado pelo carinho que sempre tiveram comigo aqui. Eu só tenho a agradecer aqui essa receptividade, esse carinho comigo, com o Tiago Martins aí, que naquela época tinha show grande do Brasil aqui. Não, era só... Era o Tiago Martins, né? É. Era bom demais. Não, agora também vai ser, né? Se Deus quiser, né? Se a galera me apoiar aí de novo, né? E agora tem muito, muito mais shows pra abrir, né? Agora é verdade, com certeza. E devagarinho, você chegou aqui agora e daqui a pouco tá sendo inserido em todos eles. Se Deus quiser, vai dar tudo certo novamente, né? E eu acho que é um desafio pra você, você veio, eu acho que pro desafio da tua vida. É verdade, eu sou um cara assim que gosta de desafios, como eu já disse, fui tentar no Brasil, né? Foi um desafio muito grande. Eu tava aqui já, como você falou, tinha bastante shows que eu fazia aqui. E foi um desafio, agora voltei pra um desafio maior aqui na Suíça, que é levar alegria mais ainda pra esse público brasileiro, pra comunidade brasileira, através da minha música. Levar alegria, matar a saudade da galera que tá aqui, do Brasil. E é isso aí, tentar, agora eu tenho um sonho, um objetivo que é tentar fazer, lançar uma música aqui na Europa que, de repente, vire um sucesso assim em todos os países. Um hit, exatamente. É que não é fácil, mas você sabe que se naquela época você me perguntasse, ah, eu tô indo pro Brasil, eu ia dizer, pô, você vai fazer o que no Brasil porque você tá tão bem aqui. Eu acho que você não se via da maneira que a gente via você. Ah, sim. Acho que foi por isso. Você tem feedbacks maravilhosos, dizendo o que você tá fazendo aqui. Pois é. Aí eu diria, nossa, ele tá fazendo um monte de coisa aqui, a gente tá acostumado a ouvir. Não, tava muito bacana. Eu acho que era a voz, era uma voz, era a voz sertaneja aqui, Luan também tava. Luan, um grande cantor aí, mandar um abraço pro Luan, sou fã do Luan. Então, quer dizer, vocês dois, quando falavam sertaneja, era o que a gente pensava, era referência aqui. E aí, de repente, poxa, você foi, não, vou seguir uma carreira no Brasil e fala lá o que é ter um empresário no Brasil, o que é entrar nessa, todo esse investimento e os investidores. É, às vezes, assim, vou explicar, assim, a grosso modo, assim, no geral, assim, pra quem tá assistindo, entender um pouco, assim. Às vezes o pessoal fala, poxa, por que você não vai lá no Faustão? Se você for no Faustão, você vai conseguir, vai ficar famoso, porque não toca sua música na rádio e tal. É que hoje em dia, assim, não vou dizer o Faustão, mas no geral a música virou um comércio, assim. É um business. É um business, né, então, tipo assim, é dinheiro. Se você não tiver um investidor forte pra investir, porque a rádio hoje em dia tem que pagar pra tocar nas rádios, não é de graça, como antigamente na época do Zé de Camargo e Luciano, que o povo pensa assim, poxa. Que a rádio até precisava deles. É, precisava, exato. E o povo fala assim, poxa, por que você não dá ficha pro povo ir lá e ligar e pedir sua música? Dá pra falar pro pessoal ligar e pedir, mas infelizmente virou um business, é um negócio hoje a música também. Claro que tem que ter o talento, mas tem que ter mais essa parte aí de investimento também, porque a rádio pra tocar tem um custo hoje, não é barato. Claro que tem algumas rádios que ainda tocam, assim, o cantor pela... Mas eles nem podem colocar com frequência. O negócio coloca uma vez ou outra, mas a música pra ser divulgada mesmo, tem que vir com frequência, né, quatro, cinco, seis vezes por dia. E tudo isso tem um custo, né, gente, e não é barato. Porque não é também só a tua música. Exato. De milhões. Isso aí começou com as gravadoras, né, quando as gravadoras quiseram, tinham monopólio do mercado, elas começaram pra fazer, tipo, não é uma panelinha, né, vamos supor, uma panelinha assim, era na época do sertanejo, era só quem, Zezé de Camargo, Luciano, o Leandro Leonardo, o Chitãozinho de Chororó, o João Paulo e o Daniel, eram os amigos, né, naquela época, por exemplo. Então, pra não ter mais concorrência naquela época, as gravadoras, as grandes gravadoras pagavam as rádios pra só tocar eles, só que as gravadoras quebraram. E com esse negócio das gravadoras virou esse comércio, porque aí quem queria entrar tinha que pagar, entende? As rádios pra tocar. E virou esse negócio e hoje em dia a música sertaneja, por exemplo, como é uma música que tá grande no Brasil, predomina no Brasil, gera uma receita grande. Então, as rádios também querem ganhar, tem a parte dela aí, pra tocar tem que pagar. E em cada esquina ali, em Goiânia, né, são, qual é a estatística? 10, 20, 30 cantores? Não, eu acho que, eu acho que 20, 30, não, eu acho que uns 200, viu, pra falar a verdade, assim, em cada esquina. Lá o povo fala assim, se você chacoalhar uma árvore, vai cair umas 30 duplas lá, né? E dupla, já cai dupla pra ser dobrado, né? Exato, é. Lá tem... É incrível isso. É verdade. E lá, assim, até tem espaço pra todo mundo, tem muita casa de show, assim, nem todo mundo, claro que nem todo mundo vai ficar famoso e tal, mas pra fazer show sempre tem um bar, assim, lá no Brasil tem muita demanda, assim, tem muito espaço pra cantar, né? E dá também, mas... Aproveita, fala da... de uma casa de show lá, muito famosa em Goiânia. Pois é, o Vila Mix, eu tive a honra de cantar algumas vezes lá no Vila Mix, sempre tava cantando lá, fazendo show no Vila Mix, uma casa maravilhosa que é do Jorge Matheus, pra quem não sabe, né? E fica... ela funciona só no final de semana ou...? Ela funciona de... de terça a domingo. E também cantava na Santa Ferral, uma das maiores casas lá de Goiânia. E aí tem grandes artistas sempre cantando ali. Grandes artistas, o Jorge Matheus de vez em quando vai fazer show lá. Presença de vários famosos também, às vezes. Toda terça é a Terça das Estrelas, né? Então vai sempre show grande lá. É, aí, ali é uma árvore, né? Que fica sacudindo, caindo, caindo, caindo. Ali é a maior vitrine do Brasil, né? Todos os cantores que querem... querem chegar... tipo, de repente procurar um empresário, tem aquele sonho de achar... Um empresário tá lá. O empresário do Jorge Matheus, o Marquinhos da Audio Mix, que é o proprietário da casa, junto com o Jorge Matheus, né? Música sertaneja virou, tipo... eu tô comparando os olheiros do futebol com os olheiros do... Mas é, mas é por aí mesmo. Até hoje tá assim, né? O mercado é concorridíssimo. É concorrido, é. Muito concorrido e cada vez mais cantores e... Mas eu acho assim, quem é bom sempre se destaca. O talento não tem preço, né? Ah, lógico. Tipo assim, é uma coisa que, uma hora ou outra, se você é bom, uma hora ou outra vai dar certo, né? Bem, você voltando agora pra Suíça, como é que você encontrou a Suíça? O mercado artístico? Bom, é... agora chegou mais cantores, apareceram mais cantores que antes não tinham, né? E eu acho isso bacana, porque, tipo assim, a gente sempre tem que tá... Faz a qualidade crescer, né? Dos cantores, porque... Tipo assim, a gente sabe que aqui não tem espaço pra, assim... Pra todo mundo. Pra todo mundo, né? Viver de música, só cantar igual eu vivia naquela época, antes da outra vez. Então, a gente tem que correr atrás e sempre fazer um show melhor pra... Visando no... O contratante, o dono da casa, do bar, ou da festa. Ou da festa, exato. Edson e Hudson. Edson e Hudson, pra mim, assim, são... Um dos maiores cantores, assim, que eu admiro. Sou fã incondicional, Edson e Hudson, Bruno e Marrone. Pra mim, são as duas duplas, assim, da atualidade, assim, que... Que eu sou fã e que eu curto demais, assim, pra mim, são... Da atualidade, assim, são os melhores, né? Claro que eu sou fã de Estão de Estão de Roló, de vários... Bruno e Marrone, fala de uma peculiaridade que você diz, olha... Eles fazem isso que eu não vi de ninguém. O Bruno, por exemplo, é um cara que... Ele tem uma identidade, ele tem a personalidade dele, que ele passa na música que você vê que é o Bruno cantando. Pode ser uma música de outro cantor, pode ser qualquer música. Pode ser até, de repente, até um samba, vai, que não é a praia deles. Mas você vai ouvir e falar, pô, é o Bruno. Ele joga um sentimento, ele joga uma emoção na música que, pra mim, é fora do comum. É muito bom. Do Edson e do Hudson? Também eu sou fã demais que o Edson canta muito, né, cara? O Hudson também é um grande segunda voz. Eu sou fã, falar desses caras, assim, é um... São neles que eu me espelho, assim, né, no... Dupla, primeira e segunda voz, explica aí pra gente como funciona. Bom, às vezes, o pessoal, assim, que não é ligado à música, pensa, ah, a segunda voz é fácil, é só ficar lá cantando baixinho, não sei o quê. Só de vez em quando complementar. Mas a segunda voz é uma outra linha melódica que, tipo assim, é complicado. Ela dá um equilíbrio. Ela dá um equilíbrio, ela faz harmonia, né, junto com a voz, né, no caso, né, com a primeira voz. Então, é uma coisa muito interessante. E, segunda voz, engraçado, eu vi o Hugo Pena falando um texto no novo DVD dele, que ele falou assim, às vezes, a gente só dá valor à primeira voz, né, mas num show tem 30 mil pessoas cantando a primeira voz, mas só uma pessoa que canta na segunda, só a segunda voz, né, é uma coisa interessante, né. E ele que dá aquela... E sem a segunda voz, parece que não, mas dá uma diferença. A segunda voz dá um diferencial total naquela harmonia. Lógico, dá um equilíbrio, né. E assim, reconhecimento, credibilidade, é um momento difícil que o artista, é uma fase difícil que o artista tem que passar e superar. Fala dela e que você tá passando, né. Verdade. Bom, graças a Deus, assim, como eu tinha feito um bom trabalho da última vez aqui e tal, muita gente já me conhece, já conhece meu trabalho, já até do Brasil, já mesmo, quando eu falei que tava vindo, já marcaram shows comigo. Graças a Deus, eu não tô tendo esse problema agora de, tipo assim, de aceito, de... Credibilidade. Credibilidade, exato, desculpa. De credibilidade, porque o pessoal já, muita gente já me conhecia, então, graças a Deus, tá sendo muito bom pra mim aqui, o pessoal tá me chamando, já me conhece, conhece meu trabalho, mas no começo, claro, você tem que mostrar seu trabalho pro pessoal ver, pra ver como é que é e tal, certinho. Falar, pô, não, gosto do trabalho do Tiago e tal, é um trabalho sério, profissional, né. Falando em credibilidade, em trabalho, vamos ver, mais um trabalho teu aí e comentar sobre ele. Fala sobre... Essa música aí é uma música que tá muito famosa no Brasil, uma música que é sucesso no Brasil, das coleguinhas, e inclusive eu tô muito feliz, porque elas vão vir aqui na Suíça, a Sandra Gomes tá trazendo aí, vai ser um show maravilhoso, e é uma música linda, né, que eu gosto, e eu falei, não, eu tenho que gravar essa música na minha voz, da minha identidade, da minha cara. Em voz masculina, né. É, exatamente. Aí dá uma cara totalmente diferente. Exato. É uma música romântica, uma música bonita que eu gosto. Eu sou apaixonado em cachorro, adoro animais. É mesmo. E música, violão, então é uma música que eu me identifiquei bastante, achei legal, uma música muito boa. E que é sucesso total no Brasil hoje, né. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada, pode ficar com a casa inteira e o nosso carro, por você eu vivo e morro, mas desta casa eu só vou levar meu violão e uma sua cachorro, se amanhã a gente se acertar, tudo bem, os tics das performances, as características dela que você usa, a típica sertaneja. É verdade. Isso é legal, né. Minha alma é sertaneja, queira ou não queira, eu sou de sertaneja. Você está totalmente incorporado no que você faz. Obrigado. Não se divide em momento algum. Não, eu procuro sempre levar o meu estilo, né. Claro que nos shows eu canto outros tipos de música para agradar todo mundo. Exato, é que é uma obrigação, esse mix. Exato, mas assim, minha alma é sertaneja, não tem jeito, né. Quando sai a arte final de tudo isso, é o resultado de um clipe, você se vê, você vê coisas assim que, ai, eu não queria ter ficado melhor. Com certeza. Tem aquela crítica, mas... Sempre que eu sou um cara muito crítico comigo, eu sempre quero tentar fazer assim, claro que perfeito, só Deus, né, mas eu procuro fazer o máximo perfeito. E humanamente é quase impossível, né. Então eu sempre me cobro, eu falo, Puxa, podia ter feito isso aqui diferente, podia ter feito melhor e tal, mas graças a Deus o povo tem gostado, aí eu fico feliz com o feedback que o pessoal me dá. Falando, assim, do clipe em si, também básico, mas mostra a música, mostra você, mostra a tua interpretação, totalmente a tua performance facial que tem que ter. Exato. Todo mundo pensa que você faz isso... Não, é que é emoção, é jogando o meu, incorporando a música, vivendo a música, exato. Você vive a música, então você passa isso para fora, que não é fácil, é uma parte da arte, né. É, é um dom também, né, é a interpretação, né, a gente tem que... Interpretação. Verdade. Teve uma passagem com você em Portugal, um contato em Portugal com várias promessas. Não foi uma parte boa, mas você conseguiu depois reverter ao teu favor. Com certeza, porque, tipo assim, teve uma pessoa em Portugal, que eu estava no Brasil, eu nunca tinha vindo, nem pensava em vir morar em Portugal ou na Europa, embora meus pais são portugueses, inclusive quero mandar um abração para toda a comunidade portuguesa que assiste aqui também. Mas eu nunca tinha passado pela minha cabeça, porque sempre cantei no Brasil e tal, mas surgiu esse convite, né. E eu fui, mas não era bem o que tinham prometido e tal, falando que chegava lá, já tinha um monte de shows marcados e tal. Não foi, mas graças a Deus, assim, eu consegui ir atrás e o pessoal aprovou, gostou do meu trabalho. Já que estava ali. Começou a mostrar, né. É, exato. Eu falei, já estou aqui, né. Então... Morrer de fome não dá. É, tenho que correr atrás, né. Artista não morre de fome. Exato. Aí eu fui atrás e nessa... Nesse caminho todo, assim, através da internet, também divulgando lá de Portugal, assim que eu tinha chegado, eu tive a felicidade de conhecer uma pessoa muito bacana, uma pessoa... Duas pessoas, na verdade, né. Muito bacanas, muito legais comigo, que foi o Fifi, o Carlos Moreno, para quem não conhece, é um grande cantor aí da comunidade brasileira, e ele me apresentou para a Dona Heloísa Marques, ela que tinha o clube do forró, isso aí em 2007. Exatamente. Então, a Dona Heloísa, ela também me apoiou demais, me apoiou demais e gostou do trabalho, falou, não, vamos trazer. Então, ela sempre trazia, sempre trazia para cá. Gente diferente, para poder variar, para poder inovar, né. Ela foi uma precursora... Exato. De clubes, de forró, principalmente, né, aqui. E ela me trazia sempre para cá, assim, tipo, umas duas vezes, por mês, uma vez por mês, sempre estava cantando lá no clube do forró, e eu gostei. Isso em 2007, tal, foi passando tempo, sempre vinha cantar e tal. O Fifi, né, eu chamo carinhosamente ele de Fifi, que é o apelido dele aí. Também sempre arrumava outros shows para mim aqui, no Caramba, o Hans, sempre me trouxe também, algumas vezes. Aí é uma bola de neve, né. É, o povo vai gostando, vai conhecendo e... Vai passando por um outro, vai pegando uma casa... Exato. Uma casa noturna fixa, e... Mas isso em 2007, aí o pessoal sempre falava, ó, vem morar aqui e tal, mas eu estava feliz em Portugal também, eu vim aqui fazer alguns shows, aí quando foi em 2011, eu resolvi vir para cá, e foi quando eu conheci você, e essa galera, a maioria do pessoal aqui, da comunidade brasileira, e foi essa alegria toda aí, essa felicidade de poder ter um trabalho bem sucedido aqui na sua missão. E conheceu também, hoje, que é a tua esposa, né. Verdade. Já aproveitando, falando da... Um pouco, pensando na tua intimidade, quatro anos casado, né. É verdade. Conheci ela aqui, a dona encrenca, né. Brincadeira, conheci a Apoliana, mandar um beijão para ela aí, a gente está junto aí, graças a Deus, foi bom demais, que eu conheci uma pessoa muito bacana, minha companheira, minha parceira, que me apoia, que está sempre do meu lado, foi comigo para o Brasil também, e estamos aí, né. E o que que ela fala de toda essa tua batalha? O que que ela pensa? Ela sempre me apoia, né, graças a Deus, ela fala, não, você tem que correr atrás mesmo, que esse é o seu sonho, é isso que você sabe fazer, é isso que é... Ela, graças a Deus, ela sempre me apoiou, sempre me ajudou, uma parceira mesmo, de verdade. Bem, você acha que o meio artístico, ele se ajuda? Olha, no geral, assim, se eu falar a verdade... Ou é egoísta? É complicado de falar, né, esse assunto, mas, tipo assim, no geral, é difícil você ver um artista, assim, algum, alguém grande, ajudar outra pessoa, às vezes até pequeno. Será que ele não fica com medo, de repente? não é nem medo, de dar aquela oportunidade, depois ele... Talvez, né, mais um concorrente, né, não sei o que se passa. Eu também, para ser sincero, não sei o que se passa, às vezes tem duplas aí, artistas grandes... Mas vai saber daqui a pouco, que quando estourar, aí vai poder estar no lugar deles e falar. Que Deus te ouça, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí, mas, às vezes, tem cantores, né, que já são famosos e tal, às vezes eles, empresariam outros cantores, mas não é ajudando, é com algum interesse, também, às vezes, assim, tipo, tipo, o cara é um grande compositor e ele precisa da música desse cara que ele está empresariando também, entende? Então, ele já põe na família para, porque um artista precisa de música boa, né? Entende? E não é fácil música boa. São todos que compõem. E nem música boa, assim, música sucesso, né, todos. Quando o cara vê um, quando eles veem um, uma pessoa talentosíssima, assim, para compor, que canta e tal, eles vão pegar, porque fica uma parceria, eles sempre vão ter música boa também, né? Entende? É um mercado meu, meio complicado. Meio difícil, né? É, difícil. Muito ego, né? Exato, é. Mas, é isso aí, né? O que eu amo fazer, então, nunca desisti. É isso aí. Nem tive medo de panelinha. É um desafio, e eu acho que quem manda mesmo é o público. Se o público gostar, não tem jeito, né? É sucesso. O público, ele, logicamente, a mídia ajuda a manipular. A mídia ajuda, é. A mídia é 50%, mais ou menos. Mas o público, ele... Mas é o público que escolhe, na verdade, né? A gente tem vários exemplos de várias músicas, nem grandes letras, mas que viraram hit. Por causa da mídia? Do público. E da mídia. Porque a mídia também, ela tem um negócio que ela faz, tipo, uma lavagem cerebral também nas pessoas. Tipo assim, com certeza já aconteceu com você que está assistindo aí, com você, comigo, com todo mundo. Às vezes você escuta uma música e fala, nossa, música chata, não gosto. Mas aí, de tanto tocar na rádio, de tanto tocar na... De tanto tocar, de tanto tocar, de tanto tocar, depois você acaba, você se pega cantando, assim e fala, pô, essa música é legal. Eu acho que com certeza deve ter acontecido. Certamente. Isso é graças à mídia, né? A gente, tipo uma... A gente coloca a pessoa muito em evidência e acaba todo mundo... Aceitado, tipo assim, acaba entrando... Positivo da pessoa que não conseguia ver. Exato. E público maravilhoso, carente, a vida é um pouco melancólica aqui na Suíça, mas mesmo assim, o público, ele sempre te recebeu muito bem. Isso é verdade. É pela carencia. Sempre me recebeu bem em todos os lugares que eu fui aqui na Suíça que eu vou. Sou bem recebido. O público é um pouco melancólico aqui devido a gente estar longe do nosso país, claro, mas também estamos num país maravilhoso aqui que é a Suíça que dá grandes oportunidades para a gente também que às vezes no Brasil a gente não teria essa possibilidade. Então, o povo está aqui feliz mas com aquela saudade do... Falta sempre alguma coisa. Faltando alguma coisa. Exato. Com a saudade do Brasil e eu estou aqui para isso, para fazer esse público feliz, para alegrar, lembrar da nossa terra, da nossa música brasileira. Aliviar um pouco essa... Aliviar um pouco essa... Aliviar um pouco essa tensão, entre aspas, né? Essa falta que a gente sente, essa saudade, né? É, e às vezes... E alivia mesmo. Alivia. Muita gente também trabalha, trabalha o caso, trabalha o caso, trabalha o caso. Aí fim de semana quer dar uma saída, quer escutar uma musiquinha brasileira, quer matar a saudade do Brasil e eu estou aqui para isso, para fazer esse papel aí, fazer a galera feliz, alegrar um pouquinho, lembrar da nossa terra, nossa cultura, nossas origens. O que seria sucesso para você? Cara, é horrível. Sucesso é uma coisa assim que... É complicado, né? Sucesso, às vezes você tem... Tem gente que confunde sucesso com fama. É. Tipo assim, sucesso... Eu já tive sucesso aqui na Suíça. Sucesso eu acho que é quando você tem o seu trabalho bem aceito, todo mundo gosta do seu trabalho. Credibilidade. Credibilidade. Isso, graças a Deus, eu já tive aqui. Eu acho que sucesso é isso, quando o pessoal gosta do seu trabalho, gosta da sua música, gosta dos... Ser reconhecido. Ser reconhecido, é. Exato. Fama já não. Fama é quando você é famoso, já está estourado, reconhecido nacionalmente, ou, né, assim... E... É. A fama e o sucesso tem até proporções. Exato, é verdade. E o objetivo hoje que você chegou, tem um mês, e hoje o que você quer ser para a Europa, hoje é um objetivo que nem é mais de um brasileiro normal, brasileiro, brasileira, de um brasileiro imigrante. Exato. Hoje é aquele objetivo de ser o cantor brasileiro imigrante reconhecido, com sucesso, com fama, com tudo que tem direito, né? Exato. É, eu vim para isso, para ser reconhecido aqui pela... Aqui na Europa, pelo pessoal que está aqui, pela comunidade brasileira, e também tenho um sonho de, de repente, conseguir emplacar uma música aí internacional, quem sabe entre... Você canta também em inglês? Canto em inglês, italiano, espanhol também. Mas, de repente, eu tenho um sonho de, de repente, fazer um projeto assim, aqui na Europa e conseguir... Virar um hit. É, exatamente. A política é uma decepção para você no Brasil. Olha, sinceramente, é porque... Ou do Brasil. É uma decepção que eu tenho... que a gente tem no Brasil, né? Porque o meu sonho, pelo menos, assim, uma vontade que eu tinha era poder ter essa qualidade de vida que eu tenho aqui, que a gente tem aqui no Brasil, né? Claro que a Suíça é um país maravilhoso, me recebeu de braços abertos, o que deu muita oportunidade para mim, não só para mim, mas para muitos brasileiros. Mas a gente sempre quer estar no nosso lugar, assim. Pelo menos eu penso, assim, né? Eu queria poder viver como eu vivo aqui no Brasil, ter segurança, ter estabilidade, ter uma saúde boa. Isso que decepciona no Brasil é isso, né? A política, porque eu acho que a política, a corrupção... É que controla, que mantém tudo isso. E hoje, o que você falaria para um outro Tiago Martins, que estaria arrumando, neste momento, as malas para vir para o exterior cantar, o que ele deveria estar preparado? Como ele deveria estar preparado? Estou indo em migrar? Eu sou cantor? Ou, no teu caso mesmo, não no teu caso, mas numa duplicata, num espelho, um Tiago Martins preparando a mala, eu sou um cantor sertanejo, o que ele deveria estar preparado, já que você já esteve aqui, muito sucesso, voltou no Brasil, teve o teu sucesso, teve o teu momento lá, e decidiu voltar para cá. Então, você pode falar disso. Eu falaria para uma pessoa que está vindo assim. Olhe para lá e fale para ele. Eu sou um cara que nunca, assim, nunca tive medo de desafios, sou um cara que gosta de desafios. Primeiramente, tenho Deus no meu coração, sou um cara que acredita em Deus e eu falaria para quem, assim, um cantor que está vindo para cá ou, de repente, sei lá, outra profissão também, uma pessoa que quer vir para cá, independente de ser cantor, mesmo cantor, primeiro, acredita em Deus e em você e batalhe para Deus e para nada é impossível. Se você acredita em você, vai além, vai e vem que vai dar certo e é isso aí. Tem que acreditar primeiramente na gente e também se esforçar, se empenhar, sempre ter um bom trabalho, procurar sempre ter qualidade em tudo que a gente faz, não só se eu sou cantor, se eu sou um pedreiro, vou tentar ser o melhor pedreiro, sei lá, em toda profissão, acho que a gente tem que sempre buscar ser o melhor, que em qualquer lugar do mundo sempre vai ter, sempre você vai ter o seu espaço e sempre vai ser reconhecido. Se você é uma pessoa boa, faz o bem, acredita em Deus, procura fazer o seu trabalho bem feito, tenta ser sempre o melhor, não tenha medo que sempre vai dar certo. Eu acho isso, eu acredito. Aproveite e deixe um recadão para os internautas da Brasil Flash TV diretamente do Tiago Martins, sertanejo, cantor, compositor, deixa lá o recadão para os internautas. É isso aí, gente, eu quero mandar um beijão para todos vocês, dizer que eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui novamente na Suíça, com essa galera bonita aqui da Brasil Flash TV, agradecer mais uma vez de coração que vocês não sabem o quanto esses caras são gente boa aqui da Brasil Flash TV, toda a equipe maravilhosa, o Alberto, o River, Gustavo, todo mundo, o Sérgio lá do Brasil, a nossa amiga, desculpa, esqueci o nome, Eliane, né? Eliana, Eliana, esposa do Gustavo, esposa do Gustavo, que sempre também me apoiou, agradecer a vocês, e é isso aí, gente, estamos aqui de novo, quem quiser contratar Tiago Martins, estou aí na área, obrigado pelo carinho, pode falar teu número, vamos que o meu número, é pior que de cabeça aqui, agora eu não vou saber, o e-mail, o Facebook, é o Facebook está lá, Tiago Martins, é só entrar no Facebook, eu estou direto lá, e é isso aí, só contratar o Tiago Martins, levar a festa, a alegria do Brasil, vocês desculpem aí, que eu sou um pouquinho, fico nervoso, fico um pouco gago, mas é assim mesmo, você vê que quando fala para fazer a propaganda, ele está bom, transforma, a gente fica nervoso aí, parabéns, eu sou meio tímido também, mas no palco me solto e faço a festa da galera, o teu recado, o pessoal está vendo, eu sempre acompanhei, por favor, o que você faz, você faz muito bem, totalmente encaixado, parabéns, muito obrigado, muito sucesso, seja bem-vindo, essa é o bem-vindo da gente, da Brasil Flash V, do momento latino, que estamos dando para você, aqui de retorno para a Europa, eu acho que nada mais merecido, para o público aqui, tem uma pessoa como você, com a tua competência. Muito obrigado, eu que tenho a agradecer a vocês, mais uma vez, pelo carinho de sempre, a força, o apoio total, muito obrigado mesmo, um beijão para todos vocês, um beijo no coração de cada um que está assistindo, e é isso aí, foi muito bom, uma honra poder ter participado aqui com vocês. Momento Latino, Sweet Celente, o nosso convidado de hoje, que deixou muita coisa, muita experiência, deixou a vida dele artística, principalmente, mais próxima de vocês, esse vai e volta, contou realmente de particularidades que só ele tenha passado, e alguns, não é para todo mundo, é um cantor imigrante, voltou para o Brasil, fez lá, sucesso lá, sucesso aqui, muita coisa boa, nessa entrevista, que ele deixou para vocês, para mim, aprendi para caramba, aprendendo com cada entrevista. Eu que aprendi, eu que aprendo com vocês, a cada entrevista, pessoas bacanas demais, muito obrigado pelo carinho de sempre, e foi maravilhoso. O cantor, compositor, sertanejo, 17 anos de estrada, Tiago Martins, no Momento Latino, na Brasil Flash TV, atua, Web TV, que tem orgulho de ser, brasileira, aqui no exterior.